Oi, hoje eu e minha irmã, vem aqui Vitória, mostra sua cara aqui, eu e minha irmã, vamos fazer um desafio de gelo, ó, pra minha irmã, vai, muito grata, né, eu vou virar a pé, vai ficar, pra mostrar mais hoje, espera, cala a boca, vem, vamos lá, começar o vídeo, vem Vitória, me dá um, vamos, ó, desafio de gelo, quem conseguir saco de gelo mais tempo na mão, ganha, um, dois, três, valendo, E aí, o que quer? Ahly, isso tá, vem, eu tenho aqui, eu vou virar, vou virar, vou virar-fele,ư, você, nossa, fillou, minha irmã, eu vou virar, clarinho, foi virar, Haben aay, não eu vou virar a fábrica, eu vou virar, é minha irmã. E assim, ó, é, quem ficar, tipo, mais tempo ganha, entendeu? E aí a gente vai falar um desafio pra ele. Ai, eu não vou, eu não vou pra ele. Ai, gente, calma, calma. Olha aqui, gente, olha aqui, pra ver se é gelo mesmo, ó. O Abril tá acabando, cara? Não pode, não pode. Não, não pode. Não, não pode abrir, né? É gelo esbelhado, tá escorrendo a água. Ah, como que é, pra não cair no meu alô, Vitória? Ai, derrete logo. Ai, derrete, derrete, derrete. Ai, pessoal, isso vai ser, ai, vai ficar muito pequeno, vai ficar muito baixo, não sabe? Ó. Pode passar pra, agora vamos fazer assim, vamos passar pra outra mão. Vai. Não, não dá mesmo. Dois, três, já. Ó, pessoal, olha a minha mão. Olha como ficou. Não sei se vai dar pra ele. É a mesma coisa do desafio do chá, que você fica mais tempo, ó. Mais tempo, com o gelo na mão, você vê que sua mão vai ficar assim, ó. Tipo um pouquinho amarelinha. Sim. Eu não tô brincando. Isso aqui é sério. Vai colocar lá. O que é? Vai se dar? Não, não. Vamos não tá comigo. Não, não, vai se dar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tô aqui, não. Nossa! Agora! Assim! Vou tirar agora, meu irmão Agora tem que ser as duas Assim! Agora a gente vai pegar as duas mãos Assim, ó E vai ter que apertar assim, meu irmão Ai meu Deus! Vou cingar demais! E assim Tipo, se eu perder Ele vai falar pra mim fazer algum desafio Mas que isso já é um desafio, né? E aí Se ele fazer Ele vai fazer algum desafio E esse é o canal de quem? Meu Não é canal de caralho Vai ficar Vai ficar Agora ele na boca Não 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 é Não é Só na terra, vai surgir A tua glória da sua Todo Deus E aleluia Toda a terra, vai surgir A tua glória da sua E a tua glória da sua Que eu resistiro E a tua glória da sua Aleluia E a tua glória da sua Eu vou parar Eu vou parar Ó, eu parei Tava um vencedor, é? É o Guilherme Agora ele vai ter que falar um desafio pra mim Calma, dá em jantos Pra me colocar na pinha Ó, ele vai falar um desafio pra mim Tá, pessoal Vamos falar um desafio pra pessoa Vamos lá Nossa, minha mão tá acritada Eu Desligo Você Fazer, deixa eu ver o que Deixa eu ver, eu vou fazer o que Passar gel E crema É gel, crema, crema, gente Então Calma, pessoal Que ele vai lá pegar Dá a mão Aqui, ó Deixa eu ver aqui É da Natura Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vai, dá a mão Dá a mão Acho que eu acho que ele Ó Vamos ver Vitória aqui Tá bem, né? Vamos lá E ó E ó Vou colocar um pouco mesmo, tá? Tem essas coisas que eu falo, gente Não sabe se eu falo, gente Não sabe se eu falo, né? Ó Eu vou pegar aqui no meu cabelo Faz assim, ó Caralho, é assim que faz Eu não sabe mexer no cabelo Mas eu vou passar Ó Tá passando Ela cumpriu o desafio É isso Ó Quem quiser me desafiar mais os desafios, ó Puxa Ó Vocês que estão aí Pega essa pipotinha E também Preparam esse desafio Pra matar demais Uhuuu Tchau